Magali, a milionária! Mas, ei! Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar 3 segundos para se inscrever e ativar o sininho! 3, 2, 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Hum... Cebolinha! Cascão! Mônica! Denise! Ah, não! De novo, não! Voltem aqui! Agora vocês vão me explicar por que estão fugindo de mim! Simples, Magali! Porque você é uma bicona! Eu? Claro! Vai dizer que você não tava querendo um teco do nosso milho verde! Eu não! Só pensei que vocês, como minhas amigas, podiam pagar um milho pra mim! Aham! Ora, que culpa eu tenho se a minha mesada não dá? E a nossa? Dá por acaso? Esquece, Magali! Não temos grana pra alimentar uma amiga que é um saco sem fundo! Pois eu não preciso de vocês! Tem alguém que nunca me recusa um lanchinho de graça! Quinzinho! Magalizinha! Fechado! Pai! Por que fechou a Magali lá fora? Porque não quero ir à falência, ora pois! Essa guria come até as bandejas! Um dia, vocês vão ver! Eu vou ser rica e famosa e dar banquete! E não vou convidar nenhum de vocês! O Esquindor, Esquindor! Lá, 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 lá! Acho que entrei na casa errada! Não! O número tá certo! É aqui mesmo! O que tá acontecendo aqui? O carnaval chegou mais cedo? Pilhotinha! Você nem imagina o que aconteceu! O papai ganhou uma bolada! Ah! Me machucou muito? Não, filhinha! Acertei na loteria! Estamos ricos! Ah! Também não exagera, né, querido? Foi só uma quantia modesta! E daí? Esqueceu o meu talento de investidor? Passei a vida inteira aplicando o dinheiro dos outros! Em alguns meses faço esses cem mil virarem cem milhões! É! Pode ser! O importante é que agora a nossa vida vai mudar! Quero tudo do bom e do melhor pra minha família! Oba! Isso quer dizer que você vai ter que conviver com outras pessoas, Magali! Esquecer certas amizades! Querido! Não diga isso! Vai assustar a menina! Que nada, mãe! Eu acho muito bom! Esses meus amigos não tão com nada mesmo! Assim é que se fala! Bom, agora temos que mudar nosso visual! Tomar um banho de loja! Acha prudente gastar dinheiro nisso, querido? Claro, querida! Vá por mim! A roupa é o cartão de visitas! Com isso, farei excelentes negócios e ficaremos ainda mais ricos! Isso! Iupi! Hã? Assim! Nho, 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 nho! Ah! Delícia de milho, né, Denise? Oh! Ainda mais sem a Magali pra filar! Falando nisso, será que ela ficou muito chateada? Bom, se ficou, paciência! O que a gente não podia era acostumá-la mal! Aí ela não ia mais desgrudar da gente e... Pare aqui! Sim, Jarbas! Nossa! Que carrão! De quem será? No mínimo de algum astro ou estrela de cinema! Que legal! Eu quero um autógrafo! Por favor! Me dá um autógrafo! Magali! 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 Que roupa é essa? E o que fazia naquele carrão? Gozado! Ouço vozes! Mas não vejo ninguém! Que papo é esse? Sou eu, a Mônica! E eu, a Denise! Ah, sim! A ralé! Uau! Aonde você vai, empeliquitada desse jeito, Magali? Tá parecendo uma árvore de Natal! Ah! Mais ex-amigos! Ex-amigos? Entendam! Vocês não fazem mais parte do meu círculo! Agora eu sou milionária! E eu sou o Zé Lico! Ah! Não acreditam, é? Pois tomem este troquinho! É só pra vocês comprarem uns sorvetinhos, docinhos e milho verdes! Oh! Magali! O que significa isso? Significa que você tem que me esquecer, Quinzinho! Uma aristocrata não namora o filho do padeiro que fecha a porta em sua cara! Mas, eu vim pedir desculpas! Trouxe até estes pães pra você e... Pães! Ho, ho, ho! Agora eu só como croissants, baguetes e com caviar! Aliás, estou atrasada para um chá informal! Com duas pessoas da minha classe! Adeus! Classe? Eu nem sabia que a Magali tava na escola! Seu bobão! Ela quis dizer classe social! Vamos indo, Jarbas! Puxa! Pisamos na bola com a Magali! Só... Acho que perdemos uma amiga! Bom, em compensação ganhamos um dinheilinho! E na limusine... Hum... É... Acho que perdi meus amigos! Mas foram eles que quiseram assim! Espero que os novos amigos que o papai arranjou pra mim... Sejam mais legais! Aham! A senhorita deve ser a senhorita Magali! Por aqui, por favor! Ah, Magali! Seu pai me avisou que você viria! Sabe, ele já fez muitas aplicações pra mim no banco! Venha! Minhas filhas estão ansiosas para conhecê-la! Emelene... Priscila... Quero que conheçam a Magali! Ela acaba de ingressar na nossa sociedade! Verdade? Não parece! Hum... Quero que deem umas dicas pra ela! Hum... Não vai ser fácil! Pra começar, seria melhor mudar de boutique! Este seu vestido... Está fora de moda! E este cabelo... Francamente... Está um lixo! Hum... Bem... Podemos conversar enquanto lanchamos! Uau! Que maravilha! Quanta comida! Nem sei por onde começar! E... Se quiser ser elegante, você deve começar e parar! Com duas torradinhas e chá! Não fica bem comer demais! E é então... Sobre o que vamos falar? Que tal sobre a nossa última viagem à Europa? Você já visitou a Europa, não Magali? Bem... Ainda não! Talvez se me apresentassem a ela... Mondeu! Que ignorância! A Europa é um continente! Você tem muito o que aprender, Magali! Bom... Agora que já estamos satisfeitas... Que tal brincarmos um pouco? Ei... Eu não estou satisfeita! Ai... De que adiantam todas aquelas coisas gostosas se não posso comê-las? É para o seu bem! Agora venha! Este é o nosso quarto de brinquedos! Brinquedos! Nossa! Que barato! Iupi! Eu quero brincar de cavalinho! Por quê? Eu não posso? Pode brincar! Pode brincar! Mas não deve demonstrar tanto entusiasmo! Uma pessoa da nossa classe é sempre blazer! Isto é... Indiferente a respeito de tudo! É muito mais chique! Ah! Que agradável brincar no cavalinho! Assim está melhor! Esta é a minha boneca Charlotte! Ela fala oito línguas! Que legal! Digo... Que interessante! Gostou da nossa roda gigante particular? Sim! Muitíssimo! Bem... Acho que já vou indo! Volte sempre, Magali! Hoje você fez muitos progressos! Para onde, senhorita Magali? Para a minha casa! Se é que ainda é a mesma! Papai! Mamãe! Tenho uma coisa para dizer a vocês! É... Eu também tenho algo a dizer, Magali! Pois não importa o que você diga! Eu não quero mais ser rica! Não quero, não quero e não quero! Verdade? Então não precisa mais se preocupar! Nós não vamos ficar ricos! Não? Mas... E aquele dinheiro que ganhamos? Ora... Não conhece o talento de investidor do seu pai? Ele comprou as ações erradas e perdeu tudo! Pois é... Vamos ter que voltar à vidinha de sempre! Verdade, papai? Sim... Que bom! Não! Yupi! Agora posso voltar a comer para valer! Falar alto! Viva! Esquindor! Esquindor! Ai, ai! A minha felicidade só seria completa se eu tivesse os meus amigos de volta! É... Oi, Magali! Queríamos falar com você! Hum... Sei que vocês vieram aqui só porque pensam que eu sou rica! Mas tenho uma novidade para vocês! Não sou mais! Ora, Magali! Isso não importa! Temos uma surpresa para você! Olha o que fizemos com aquele dinheilhinho! E mais a nossa mesada! Um banquete só para você! Uau! Puxa! Vocês são uns amigões! Tô tão feliz! Finalmente vou me esbaldar! Tô tão feliz! 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 Bem que dizem! Quem tem amigos é que é rico! É! E quem tem a Magali como amiga, fica pobre pobre! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!